Nós dois passamos dias igual dois bons amigos Que nunca se agridem, mas vivem em perigo Gentis até demais pra um velho casamento Um filho pra enfeitar, um falso juramento A gente não se abraça e nem sequer se beija A cama é pra dormir, ninguém mais se deseja Se a máscara não cai, o filho é quem segura E assim nós celebramos a nossa desventura Me dói bater de cara com a verdade A nossa realidade é fingir Eu sei que nós vivemos de aparências Sabemos que vivemos pra mentir É medo ou é falta de vergonha Num drama que é certo ou imoral É pena tuas vidas suicidas Que se chama de casal Nós dois passamos dias igual dois bons amigos Que nunca se agridem, mas vivem em perigo Gentis até demais pra um velho casamento Um filho pra enfeitar, um falso juramento A gente não se abraça e nem sequer se beija A cama é pra dormir, ninguém mais se deseja Se a máscara não cai, o filho é quem segura E assim nós celebramos a nossa desventura Me dói bater de cara com a verdade A nossa realidade é fingir Eu sei que nós vivemos de aparências Sabemos que vivemos pra mentir É medo ou é falta de vergonha Num drama que é certo ou imoral É pena tuas vidas suicidas Que se chama de casal Que se chama de casal